Que doideza. Você pode escolher o sexo? Não, na verdade não. É até uma, como eu atuo na área do direito médico, é uma infração ética se a clínica informar qual é o sexo do embrião. Só que a nossa história foi tão maluca e diferente que no Antônio tinha sobrado um embrião em São Paulo e a gente quis transferir esse embrião para Ribeirão Preto. E quando a gente foi assinar a autorização de transferência, por um equívoco, eles colocaram lá o sexo do embrião. Aí eu vi, sem querer ver, porque eu não queria saber. Então o Antônio, por incrível que pareça, eu já sabia que ele era um menino, antes mesmo, que doideira, dele ser implantado na Ana Gabriela. Mas por que tem essa lei de não poder falar? É para evitar, cara, é para evitar escolha, sabe? A gente começa a escolher demais. Ah, não, eu quero o sexo tal, eu quero que tenha os olhos azuis, eu quero que tenha um corpo atlético, eu quero que não tenha nenhum tipo de doença, eu quero... E isso é meio que brincar de Deus, cara. E isso é uma infração ética. Não é legal a gente avançar demais. Uma coisa é você verificar se o embrião tem alguma má formação. Mas beleza, mas... O anencefalo, talvez, que seria a situação de... O anencefalo, né? Mas agora, o anencefalo, acho que não dá nem para ver, sendo embrião ainda, porque não desenvolveu ainda nada. Mas ele já consegue verificar uma série de situações. E é considerado uma infração ética, o médico permitir que o paciente escolha todas as características... Você concorda com isso? Concordo, cara. Concordo. Porque até um certo ponto é bacana, mas a partir de um certo ponto se torna perigoso, principalmente pessoas de má fé, que podem começar a falar assim, não, eu quero um filho branco, olha que doideira. Não, mas eu falo no sexo, cara, pelo menos no sexo, velho. Mas assim... Você pega assim, eu vou dar um exemplo, eu tenho um parente meu que tem cinco filhos homens, ele tem uma vontade de ter uma menina, mas ele fala, mano, tá bom, acabou, porque ele sabe que se tentar vai ser seis homens. Mas é que tá, ele pode adotar uma menina, você entendeu? Existem outros caminhos muito bacanas para ele fazer isso. Então eu concordo, eu acho que assim, tem um limite, saber se tá legal, mas aí começar, não, eu quero o sexo, eu quero a cor dos olhos, eu quero que o nariz seja com tal formato, você entendeu? Então tanto é que quando é doador de sêmen, você pode escolher até algumas características, técnicas, sabe? Mas não aprofundar a ponto de querer escolher exatamente como vai ser o seu bebê. Eu vou te falar até, talvez entrando um pouco no direito aí, às vezes é um cara que tem uma pensão vitalícia e ele vai escolher o sexo justamente para deixar isso prorrogar uma pensão, você entendeu? Você entende? Eu acho que assim, tem uns níveis de proteção dentro de bilhete. Você fala de ter várias filhas, eu vou querer ter uma filha. Não, ele vai ter uma filha, vamos supor, ele tem uma pensão vitalícia que pode ser transferida para a filha dele e assim ficar por toda a vida. Não sei se é por esse, a preocupação não é nem tanto essa. Não, mas aí tem, seria financeiro, o cara ia escolher o filho visando uma parte financeira, aí tem maluco para tudo, mano. Mas assim, a fertilização é um caminho super bacana, que sem a fertilização, hoje eu não teria filhos, né? Então, cara, está doido? Então, hoje eu dou aula de fertilização, é super legal, aí eu posso contar isso em sala de aula. É, muito doido. Total, total.